Evangelho do dia Epifania do Senhor do Natal 3 de janeiro de 2021 Evangelho, São Mateus, 2-1-12 Viemos do Oriente adorar o Rei Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, 2-1-12 Tendo nascido Jesus, na cidade de Belém na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente, chegaram a Jerusalém. Perguntando, onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente, e víamos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes, e os mestres da lei, perguntava-lhes, onde o Messias deveria nascer? Eles responderam, em Belém na Judéia. Pois assim foi escrito pelo profeta. E tu Belém, terra de Judá, de modo algum, és a menor entre as principais cidades de Judá. Porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes, chamou em segredo os magos, e procurou saber deles cuidadosamente, quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo, ide e procurai, obter informações exatas, sobre o menino. E quando o encontrar, diz, avisai-me, para que também, eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele, e o adorarão. Depois abriram seus cofres, e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornarão para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da Salvação